Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo dia do nosso Grow Club. Peço que vocês vão escrevendo aí no chat, então, algum BFO, alguma aprendizagem do primeiro dia. Hugo. Ótimo. Falando de patrocinadores e arrancando aqui com esta temática dos patrocinadores, lembrando, portanto, temos como patrocinadores 4IT Future, empresa de desenvolvimento de software à medida, Bettock Consulting, Guidas, Leia e a Ticket Services, conforme falei ontem. Durante a sessão de hoje, no final, vou apresentar, de facto, uma das primeiras ofertas que um dos nossos parceiros e patrocinadores deste evento tem para vocês, todos os empresários, será uma excelente oportunidade. E durante este evento irei partilhando toda essa informação com vocês e quais são os benefícios, digamos, de poderem-nos refluir dessa oferta que os nossos parceiros têm para todos os empresários aqui presentes hoje. E eu, em 15, 20 minutos, de uma forma sucinta, vou falar sobre esta temática que é a arte planeada. O que é que é necessário para criar um bom plano? A verdade é que quando falamos em planeamento, seja a nível individual, seja a nível profissional, inconscientemente ou conscientemente, vem uma palavra que é a palavra frustração. Eu digo isto porquê? Porque todos nós, em determinada altura da nossa vida, criamos uma frustração sobre o plano. Uma frustração porquê? Porque criamos uma expectativa sobre um plano que nós colocamos, criamos uma expectativa sobre um objetivo que foi marcado e de facto não conseguimos concretizar por algum motivo. No limite nem que seja uma vez por ano, nós criamos um plano, nós escrevemos algo sobre isso. Eu vou-vos dar um exemplo prático. Todos os anos acontece um ritual que se calhar 90%, 80% ou 100% da população a nível mundial, ou pelo menos em Portugal existe, que é na passagem de ano de facto comemorar, escrever ou comer umas passas para pedir desejos. E os desejos são vistos muitas vezes como uma planificação, como um sonho do ano de 2021 que me traga isto, de 2020 que me traga isto. E a arte de planear trata-se, primeiro é preciso entender quais são as diferentes etapas, quais são os diferentes passos. Estudos mostram que o planear e não escrever, o desejar e não passar para o papel não ajuda a concretizar um desejo, não ajuda a concretizar um plano. Melhor, ter o desejo e não olhar para esse desejo, x em x tempo, de facto é muito difícil tornar esse desejo real. E é preciso entender isso. Estudos mostram que a nível mundial, numa passagem de ano, as pessoas marcam um desejo, marcam um objetivo para o ano e há alguns em fevereiro, há estudos que vão a uma data que dizem a dia 16 de fevereiro, a maioria das pessoas já não se lembram do que é que tinham colocado no desejo. Por vários motivos, umas porque não escreveram, outras porque se calhar beberam álcool a mais, agora colocando aqui um pouco então de brincadeira, mas a verdade é que o poder de escrever é um dos primeiros passos. O segundo passo verdadeiramente é olhar e prestar contas, olhar para esse plano e ratificar esse plano. E portanto a arte planear tem diferentes etapas, eu vou-me focar aqui em três etapas e é isso que eu quero partilhar com vocês, que é o que é que é preciso, quais são as diferentes etapas que nós temos durante um plano. Em relação aos planos, quero que escrevam o seguinte, e espero que todos estejam a escrever, escrevam o seguinte, Fernando Pessoa, somos do tamanho dos nossos sonhos. Vou voltar a repetir, somos do tamanho dos nossos sonhos. E não esquecer, e isso foi falado ontem, que os objetivos são reflexo dos nossos sonhos. Se nós não temos sonhos, os nossos objetivos são meras respostas ao nosso meio ambiente que nos estão a dar desafios, que nós temos que reagir e deixamos de ter controle daquilo que nós temos de controlar, que é a nossa vida. No momento em que o meio ambiente controla a nossa vida, deixamos de ser proativos e passamos a ser reativos. Portanto, é preciso entender, somos do tamanho dos nossos sonhos. E a arte de sonhar é perdida alguns anos da adolescência. Porquê? Porque o ser humano adulto diz que sonhar não ajuda muito. Não é verdade? E esse é o desafio. Portanto, vamos ao primeiro passo que eu vos dou, que é a primeira etapa é definir o objetivo. E para definir o objetivo temos que olhar para duas áreas. Para quem conhece a fórmula da mudança da Action Coach, ela fala em duas grandes áreas. A área da visão e a área da insatisfação. A visão é olhar para o futuro. A insatisfação é olhar para o presente e para o passado. Agora não se esqueçam do seguinte. Não existe crescimento sem mudança. Eu vou voltar a repetir. Não existe crescimento sem mudança. E vou-vos partilhar outra. Perdoem o passado, aceitem o presente e planeem o futuro. Porque se não perdoarem o passado e tiverem-se a olhar para o presente e a questionar o presente, não vão ter capacidade de planear o futuro. Portanto, tenham muito bem claro qual é a vossa visão e o que é que vos insatisfaz atualmente. E a insatisfação é o reflexo do presente e do passado. A visão é o reflexo daquilo que vocês querem para o futuro. Se não conseguem visualizar o futuro a curto prazo, que se entende o porquê, porque estamos a passar de uma altura de pandemia e é muito difícil de planear a curto prazo, planeiem a 5 anos, planeiem a 10 anos, porque uma coisa eu garanto-vos. Independentemente de tudo, daqui a 10 anos esta pandemia já faz parte da história e é uma história para contar. Em que existiram conquistas, existiram desafios, existiram oportunidades, existiram problemas que foram transformados em oportunidades. Portanto, sim, a primeira etapa é definir o objetivo baseado naquilo que vocês querem daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 semestre, daqui a 1 trimestre. Porque a verdade é que aquilo que vocês querem daqui a 1 trimestre é o reflexo daquilo que vocês querem daqui a 1 semestre. E aquilo que vocês querem daqui a 1 semestre é o reflexo daquilo que vocês querem daqui a 1 ano. E aquilo que vocês querem daqui a 1 ano é o reflexo daquilo que vocês querem daqui a 3 anos. E daqui a 3 anos é o reflexo daquilo que vocês querem em 5 anos. Portanto, sim, olhem para o futuro, vejam a vossa visão, tanto a nível da organização, tanto a nível individual como empresários, o que é que vocês querem para vocês, para a vossa equipa, para o vosso cliente, para os vossos fundadores, para a vossa vida e para a vossa família. Não se esqueçam, 4 áreas da nossa vida. Saúde, relações, dinheiro e jornada de vida. Portanto, olhem como indivíduos e planeiem e foquem nas diferentes áreas. Muito bem, a questão que se coloca aqui é verdadeiramente qual é a vossa visão e qual é a insatisfação. E o que é que é a insatisfação? Eu não gosto muito da palavra problema, eu adoro a palavra desafio e eu ainda adoro mais a palavra oportunidade. Qual é a oportunidade ou qual é o problema ou qual é o desafio que vocês têm atualmente, que têm que resolver agora e é importante para alcançar a vossa visão do vosso negócio ou alcançar a vossa visão como indivíduos. Essa é a primeira questão que é colocada. E o primeiro passo que têm que dar é esse, é entender o que é que é o futuro, o que é que vos insatisfaz, o que é o problema ou qual é o desafio ou qual é a oportunidade que têm que resolver agora e definir esses dois grandes pilares. E se quiserem, têm já aqui dois objetivos. Um, problema a resolver ou a oportunidade que existe. Dois, o que é que vocês têm que fazer para interligar com a vossa visão e com os vossos objetivos daqui a 5 anos? É que eu lanço já um exercício. Peguem num papel e escrevem. Listem 10 desejos até o final do ano. E estou só a colocar daqui até o final do ano. Escrevam agora. Podem começar já a escrever, podem escrever no chat. 10 desejos, 10 objetivos que eu tenho que alcançar até o final do ano. Se não quiserem escrever num chat, não escrevem, escrevam num papel. Comecem a escrever. Houve dois minutos, agora é para escreverem dois minutos. Podem escrever quais são os objetivos. E vocês vão ver, vão ter muitas ideias. O que vai ocorrer agora, escrevam. Ok? Quem já escreveu 10, quem já escreveu 5, ou pelo menos escreveu 3, quem escreveu 10 pode já selecionar os top 3 mais importantes. Que se alcançando esses objetivos, vocês ficam completamente concretizados. Agora não se esqueçam do vosso tamanho, dos vossos sonhos. Quanto mais ambicioso é o objetivo, mais desafiante ele lê e mais ele questiona quem vocês são como empresários, mais questiona quem são vocês como indivíduos. Objetivos ambiciosos levam a alterar quem nós somos. Objetivos pouco ambiciosos levam a alterar aquilo que nós fazemos no dia a dia. Não esquecer que o objetivo final é alcançar um resultado. E o resultado é o reflexo daquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos é o reflexo de quem nós somos. Quando os objetivos são muito grandes, vão tocar quem nós somos. Temos que mudar quem nós somos. Quando os objetivos são pequenos, temos que mudar aquilo que nós fazemos. Mas a verdade é que aquilo que nós fazemos é quem nós somos. Portanto, se já selecionaram os top 3 objetivos, desses top 3 objetivos selecionei um, que é o mais importante deles todos. Um, qual é verdadeiramente esse objetivo que vocês dizem, alcançando este objetivo fica tudo resolvido. Desafio. Desafio é o mais fácil de marcar. Basta marcar em um desafio e dizer assim, tenho 10 desafios, já façam uma listagem de 10 desafios, 10 problemas que têm que resolver este trimestre, este semestre, até o final do ano, o que é que têm, quais são os problemas. Eu odeio a palavra problemas, mas estou a usá-la para criar aqui rapport na vossa linguagem, caso usem essa palavra. Problemas, desafios, oportunidades, o que é que têm que resolver até o final do ano? Coloquem, selecionem top 3 problemas. Desses top 3 selecionei um daqueles que vocês dizem, resolvendo isto eu fico descansado. Posto isto, reparem, o objetivo, estamos a reduzir um conjunto de objetivos, sejam eles ligados à vossa visão, sejam eles ligados ao vosso desafio, problema, oportunidade, e ficamos com duas áreas, uma que projeta o futuro e outra que resolve o presente. Já temos dois objetivos. Agora é torná-los smart. E esse é o próximo passo e todos vocês já ouviram falar o objetivo smart. O que é que é o objetivo smart? Ele tem que ser específico, mensurável, alcançável, orientado para resultados e definido no tempo. Eu costumo dizer que isto é o teste do algodão. O teste do algodão na ótica de dizer, ok, mostra-me o teu objetivo que eu vou fazer o teste do algodão. E o teste do algodão passa por isto. Oh Hugo, eu vou-vos dar algo mais pessoal para fazer interligação, que pode simplificar o processo e depois posso fazer interligação com o mundo empresarial. O objetivo, oh Hugo, quantos de nós muitas vezes definimos o objetivo, estamos à porta do verão e dizemos, eu quero perder peso. Ó time, eu quero perder peso, é um objetivo. O teste do algodão é específico? Não, não é, não passa. O objetivo não é smart, não passa para a próxima fase. Oh Hugo, então mas como é que eu torno objetivo? Ok, vamos, como é que eu torno smart? Vamos passo a passo, vamos definir o que é que é que é ser específico. Mas eu vou já fazer o outro teste. É mensurável? Este objetivo de perder peso é mensurável? Não. Eu vou-vos dar outros exemplos do que é que não é mensurável. Ah, eu quero ser feliz. Ok, como é que consegues me dizer que queres ser feliz? Eu quero ter saúde, pode ser um sistema binário, tenho saúde, olha, vou ao médico e vou perguntar se tenho saúde. Enfim, o mensurável é transformar o objetivo num número, algo que eu consiga medir. Eu quero perder peso, em vez de dizer eu quero perder peso, eu vou perder 5 quilos. O ponto a seguir que se coloca no texto do algodão é, esse objetivo é alcançável? Por exemplo, ou eu no trimestre passado faturei 300 mil euros e eu neste trimestre quero faturar 2 milhões de euros. Pergunta que se coloca é, isso é alcançável neste trimestre? Ponham, façam este teste passo a passo, façam essa questão ao objetivo que vocês escreveram e vão redefinindo o objetivo. A arte do objetivo é redefinir com base no que vocês escreveram, agora vão redefinindo. Como é que eu posso tornar mais específico? Ok, eu quero aumentar o meu lucro, eu quero ter mais dinheiro na minha conta bancária. Ok, mas enquanto, eu quero ter mais 20 mil euros na conta bancária. Ótimo, isso é específico, é mensurável? Sim, é mensurável. Eu consigo medir se estou em... Até posso criar mais uma conta bancária e ponho lá esse dinheiro e consigo medir diariamente, semanalmente, mensalmente. Estou a medir. Ela é alcançável? Tenho que questionar-me o que é que tem que acontecer. Imaginemos que a pessoa diz, eu quero ter 30 mil euros na minha conta bancária, na conta poupança da empresa. Ótimo, então. Isso é mensurável e é alcançável? Como é que eu o teste se ele é alcançável? Olha, são 10 mil euros na tua conta bancária por mês. São 4 mil euros... São 10 mil euros. Portanto, são 2.500 euros por semana. 2.500 euros, divide isso por 5 e vai encontrar quanto dinheiro é que tens de estar a colocar por dia. Isto a nível de soraria. Agora estou aí para determinadas áreas, posso ir para outras. O objetivo é orientado para resultados. Reparem, quando nós orientamos um objetivo para um resultado e dizemos e afirmamos este é o objetivo e é isto que temos que alcançar, isto é, o meu objetivo é ter mais 10 clientes até o final do trimestre e precise de 2,5 clientes ou 5 clientes por 2 em 2 meses ou mês e meio, mês e meio. Enfim, tem que orientá-lo para resultados. Timeframe tem a ver com definir no tempo. Sim, definam no tempo cada objetivo. Agora, esta segunda etapa, a terceira etapa é comer o elefante. Reparem, o comer o elefante, muitas vezes quando os objetivos são verdadeiramente ambiciosos, é preciso entender o que é que é necessário fazer e para ter um objetivo e transformá-lo de uma forma mais simplista é definir, cortá-lo em diferentes etapas, definir diferentes etapas. Eu vou parar a minha partilha muito rapidamente, eu sei que tenho 3 minutos aproximadamente, correto? Passam-me assim, se estou bem ou estou errado. Ótimo, obrigado Luís. Eu vou-vos partilhar um exemplo muito rápido e concreto. Aqui, estão todos a ver? Sim? Sim, ótimo. Ok. Uma smart goal sheet, objetivo final, o EBITDA, o lucro operacional de 300 mil euros, quero aumentar 10% em relação ao trimestre anterior, portanto no trimestre anterior eu tive X e agora quero aumentar 10% com o EBIT, o lucro operacional da minha empresa vai ser este, objetivo intermédio. O que é que podemos marcar como objetivos intermédios para alcançar um lucro de 300 mil euros? Isto a título de exemplo. Sugestão. definam, espera, mês de julho, isto dividindo por etapas, definam qual é o vosso plano de marketing e vendas usando a técnica da Action Coach que é as 5 formas para fazer crescer o vosso negócio. Perguntem aos vossos coaches, com certeza que vocês conhecem, se não entrem na biblioteca, para quem não é cliente, fale com o coach que tem atribuído e digam como é que eu faço um plano de marketing usando as 5 formas para fazer crescer o negócio. Ele vai disponibilizar um template, toda a metodologia, toda a informação e dizer ok, aí vocês vão ver quais são as áreas que podem desenvolver estrategicamente para aumentar. Eu pus aqui como exemplo o objetivo intermédio é fazer o plano de marketing e vendas, que é uma coisa simples que se fazem desde 15 minutos usando a metodologia, se verem os números, e depois podem focar na margem, o que é que eu preciso para aumentar a minha margem em 10% e depois em julho começar a testar e a medir a estratégia que eu estou a aplicar para aumentar a minha margem. Em agosto vou definir, aumentar o número de transações, isto é convidar os meus clientes a comprarem mais do que uma vez durante este trimestre. Eu vou identificar um conjunto de clientes para, por parte, falar com eles, para eles voltarem-me a comprar mais de uma vez ao longo do trimestre. Isto agora depende de negócio para negócio. O foco no mês de setembro que está relacionado com o meu lucro é a taxa de conversão, portanto o meu foco vai ser aumentar 10% a minha taxa de conversão das oportunidades de negócios que entram versus aquilo que eu tenho no pipeline. Enfim, aquilo que eu estou a falar, o plano de marketing está aqui a dizer assim, no segundo trimestre eu tive 260 leads com a taxa de conversão de 50% com 130 clientes, é definir quais são as estratégias que eu vou colocar nas áreas que eu me quero focar e que de facto eu estava a falar em trabalhar a taxa de conversão, a minha margem e o número de transações e perceber como é que elas podem influenciar em 10% estas áreas, ok? E esse é verdadeiramente, eu sabendo quais são os meus números, consigo perceber qual é a minha planificação para o próximo trimestre, os números que são factuais e de facto testar e medir a estratégia número 1 para fazer a alavancagem e fazer crescer o vosso negócio nesta área se o vosso objetivo for aumentar o vosso lucro, ok? Isto é um exemplo, eu não adaptei estes números aos outros números, mas há que planear é dividir para conquistar, tornar o objetivo claro e ver quais são os principais obstáculos que a Folha Smart Wall Street fala sobre isto. Aposto isto, está feita a minha apresentação, espero estar dentro do timing, acabei de receber um SMS, decidá-lhe a dizer que tenho 5 minutos, passo a palavra ao Luís, neste caso à Susana Costa para apresentar o nosso orador, certo? Certo, sim, obrigada. É isso mesmo, Susana, força. Obrigada Hugo, e eu vou pegar aqui para apresentar o Rui Miguel Coelho, que vai ser o nosso orador hoje, vou aqui pegar nas palavras do Hugo antes de passar à apresentação em si. Quando o Hugo falava em perdoar o passado, perdoar o passado tem muito a ver com aceitar que falhamos. E o aceitar que falhamos não significa que falhamos por rotina e consideremos normal, significa que quando falhamos temos que aprender com o erro e fazer melhor, portanto, porque é isto que nos vai levar a ser cada vez melhores e a atingir os nossos resultados. E pegando aqui num exemplo que falhou 10 mil vezes até chegar à solução certa, portanto Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, experimentou 10 mil filamentos até conseguir chegar a uma lâmpada que estivesse acesa durante o tempo que ele considerava necessário. Portanto, para ele o erro não era um falhanço, mas era uma oportunidade iluminada que o aproximava do caminho certo. Portanto, falhar é humano e é com o falhanço que nós vamos aprender e esta introdução que eu estou aqui a fazer é para apresentar então o Rui Miguel Coelho, que é um empreendedor mentor, especialista em personal branding e marketing estratégico e em crescimento e inovação comercial. Portanto, ele é neste momento CEO da Personal Brands, diretor executivo da Westfield Brooks e tem mais outras funções, portanto é licenciado em Economia, tem um MBA pela Universidade de Rotterdam e uma pós-graduação em Marketing de Serviços pelo Instituto Superior de Gestão. Portanto, fundador e diretor executivo da Fail Big Summit Worldwide, portanto aqui sim uma summit focada em dissecar e analisar o falhanço como forma de ser bem sucedido. Portanto, pai, empreendedor, empresário compulsivo, viciado em falhanços, criador do evento de que vos falei, portanto a Fail Big Summit, adora uma boa história de falhanço, acredita convictamente que é necessário perder o medo de falhar e fracassar para termos sucesso de forma consistente e continuada. Portanto, é gestor e criador internacional de marcas pessoais fortes, beijos com o Rui Miguel Coelho. Rui, o palco é teu, força! Obrigado Susana, espero que me estejam a ouvir bem. Luís, faz-me sinal se está tudo ok. Eu queria primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, já sei que a sala está completamente cheia de empresários, de empreendedores, de visionários, de pessoas que querem fazer melhor e obviamente quando a equipa da Action Coach de Lisboa me fez o convite para participar, eu obviamente imediatamente aceitei o convite, não porque seja fácil para mim nesta altura de grande mudança, aproveitando aqui as palavras do Hugo e do Luís, introduzir conceitos absolutamente inovadores, a ideia que penso também não é essa, mas é muito desafiante tentar pôr uma sementezinha em alguns destes pontos que vocês ouviram aqui falar e espero que os trabalhos estejam a correr bem do feedback que tive do Luís, do Hugo, da Susana, penso que há aqui um conjunto de pessoas, de gestores, de empreendedores muito convictos que esta pode ser a altura certa para dar o salto em termos organizacionais e de projetos e eu obviamente não resisto a poder estar aqui um bocadinho com vocês a partilhar um pouco. Portanto, eu vou resistir já a pôr aqui alguns slides, quero-vos dizer que não preparei slides, diria, corridos para mexer aqui a tela, para vos dar aqui muitos gráficos e muitas análises, porque eu acho que eu posso, por exemplo, partilhar com vocês, tenho aqui algumas imagens e algumas coisas mais para alinhar ideias, porque eu acho que se alguma coisa este período que é mais um período de crise, entre aspas, ou de oportunidade, não sei, vamos ver como é que nós o encaramos, isto é muito a nossa cabeça que manda e o nosso mindset perante os estímulos e os desafios, como também enquadrava aqui um pouquinho o Hugo, que vai determinar se isto pode ter sido ou se está a ser talvez o melhor período das vossas vidas. Eu quero-vos dizer a vocês, primeiro, é verdade, muito obrigado Susana pela introdução, eu sou um falhanço, eu sou um verdadeiro fracassado profissional, primeiro porque adoro experimentar coisas, sou completamente viciado em não ficar fora da oportunidade e, portanto, isto faz de mim, eu diria, muito mais junto à fronteira daquilo que eu conheço e daquilo que eu sei, o que significa que me ponho a jeito muitas vezes, ok? E, portanto, pôr-nos a jeito também significa que queremos fazer mais e ajudar mais os outros, experimentar coisas novas, etc, etc. E, portanto, queria partilhar aqui um bocadinho também a minha experiência, a minha experiência não é nem igual, nem diferente, nem melhor do que nenhuma de vocês, é apenas um percurso no qual provavelmente aquilo que se calhar eu tenho um bocadinho a mais de vocês, é uma dose maior de falhanças, também porque me ponho a jeito, em todas as áreas da vida, atenção que não é só profissional, mas isso provavelmente também vai dar-me aqui talvez uma riqueza, também nesta parte que a Susana falava, que vocês falavam, que é seguir em frente, que é conseguir entender que há momentos onde a nossa expectativa, aliás, o F de frustração que eu estava a falar, eu vou substituir pelo F de falhança ou de fracasso, porque na verdade quando, de facto é aqui um erro de expectativa, quer dizer, ninguém quando no início do ano, 2020, estava a beber um copo e a dar um abraço aos amigos e a planear o ano, era impossível planearmos, ao termos de nossa expectativa, por melhor que seja a folha do Excel, dizer, ok, e se surgir uma pandemia como é que tu vais reagir? O que é que tu vais fazer? Como é que vais salvaguardar os teus ativos? Como é que vais preparar a tua equipa? É impossível. E a vida está cheia destes momentos, que é nós preparamos de determinada maneira, vem a vida, de alguma maneira, e damos aqui a volta e nós temos que nos desenrascar. E queria-vos dizer, também a todos que estão aqui a ouvir, que estão na sala, empresários, toda a gente que vai participar deste programa, que a vida é mesmo assim, nesse sentido, que é, nós passámos a primeira parte da nossa vida a aprender, de uma maneira que nós julgávamos que era estruturada, não é? Na escola, com os pais, princípios, e depois vem a vida, quando nós temos que assumir as rédeas e encarrega-se nos fazer desaprender a maior parte das coisas. E nós não estamos, ou seja, vem-nos, desculpem lá a expressão, vem-nos lixar a vida, não é? Diz assim, então andei aqui este tempo todo a tentar fazer as coisinhas todas certinhas e ter boas notas, ou seja, não falhar nessa altura era ter uma nota boa, pelo menos que nós considerássemos de acordo com as expectativas da família, em nossas próprias, e de repente, quando entramos no verdadeiro percurso, no sumo da vida, nós percebemos que afinal aquela parte não foi assim tão importante, e temos que dar a volta a nós próprios para reaprender-nos. Portanto, queria também pedir a vocês que de alguma maneira partinhem aqui no chat e no Q&A algumas questões que eventualmente, ou a vossa própria experiência, isto é difícil para mim, por mais habituado que esteja aos zooms e aos videocalls e tudo mais, é muito difícil não vos ver de frente, olhos nos olhos, então queria aproveitar aqui menos tempo de tela, menos tempo de ecrã e mais tempo de olhos nos olhos também, para vocês sentirem um bocadinho aquilo que eu sinto. Eu tenho, estou a fazer neste momento um pé em Portugal, a visitar muitas empresas, eu sou, para além de criador de empresas, sou pai, como dizia a Susana, penso que muitos de vocês acabaram por ser pais e terem família, e essa talvez seja a minha maior responsabilidade, aonde eu gostaria de fazer tudo o que está ao meu alcance para não falhar. E quando digo isto é com noção de que já falhei muitas vezes e vou continuar a falhar, porque também a vida dos miúdos e da nossa família também vai evoluindo, portanto não é estática. E esta questão de não ser estático, nós adorávamos que os miúdos, para quem tem filhos, não sei se podem pôr aí nos sete quem é que tem filhos e mais ou menos a idade, para estarmos aqui mais ou menos, eu diria que isto é o momento de família, portanto se vocês me puderem partilhar aí o vosso, não é, os filhos e quem tem mais ou menos, ou se tem famílias alargadas, não é, se de repente se juntaram com mais alguém que já tinha filhos e de repente é um enorme desafio, partilhem aí um pouco, só para eu tentar entender aqui um bocadinho também o vosso enquadramento, e quero-vos dizer, talvez um dos meus primeiros falhanços a sério, foi não ter entendido, se calhar aqui há uns anos atrás, que a verdadeira prioridade que eu tinha para mim era a minha família e estava a dedicar mais tempo e mais recursos a uma atividade profissional, que é importante para mim pessoalmente, o nosso treino e para a nossa própria consciência de que estamos a contribuir, mas de alguma maneira deixei ficar a minha família para trás, e queria fazer esta confissão, já o fiz perante as minhas filhas, tenho a minha filha Matilde, neste momento tenho 17, que é a minha guarda-costas neste momento, porque ela é vice-campeã de Muay Thai nacional, e portanto para quem gosta de esporte, aliás eu próprio tive que começar a fazer Muay Thai, porque ia para o treino com ela e ficava lá a ver, eu não gostei de perder tempo, então também me inscrevi, eu fiz juro de competição durante alguns anos, e gosto muito da atividade física, dá-me um prazer imenso poder também desenvolver-me pessoalmente e fisicamente, portanto a minha filha Maria, a minha filha Matilde é muito pragmática, muito consciente, muito estruturada, e tem objetivos muito claros, quer ir salvar todos os animais selvagens do mundo, quer ir trabalhar naqueles resorts onde se salvam os tigres da balásia e vêm os animais todos, e portanto fazer ali uma comunidade, eu não sei como é que eu vou gerir isto, não estou bem ainda preparado, e tenho a minha filha Maria que é uma verdadeira artista, escritora, teatro, e tem um bocadinho uma fantasia do mundo, que é ótimo, nós devemos ter sonhos, e está a preparar o próprio curso dela, e eu tento acompanhar todos os dias um bocadinho, mesmo nas minhas viagens, coisa que eu vos quero dizer que nunca fazia há uns anos atrás, eu era diretor executivo de várias empresas, trabalhava, viajava, e os meus colegas e as pessoas com quem eu mudava eram relativamente iguais a mim, ou seja, tinham uma agenda, planeamento, tinham umas viagens, e tinham relativamente pouca sensibilidade para as vidas que estavam a andar um bocadinho ao nosso lado, e que tinham crescido a nós, e queria só partilhar talvez com vocês, se calhar um dos momentos mais intensos de falhares da minha vida, que foi não ter percebido nessa altura, a Matilde tinha 5 anos, que eu não tinha enquanto pai tempo verdadeiramente para dedicar aqueles momentos de conexão, seja ele em casa, seja na escola, que faziam o bondo, a ligação emocional e consciente entre aquilo que devia ser a nossa maior prioridade, que é quem está connosco de coração, a nossa família, as pessoas de sangue, quem nós acompanhamos, a quem temos a responsabilidade de dar exemplo. E queria só dizer que aquilo que me aconteceu, provavelmente já vos aconteceu a vocês, ter a noção que as nossas prioridades, que nos foram ensinadas, com as quais nós fomos treinados, afinal descobrimos um dia que estão completamente ao contrário, estão completamente trocadas. E eu descobri isso quando a minha filha Matilde tinha um festival de natação, onde com 5 anos tinha aprendido a fazer um mergulho bastante complicado, parece, que eu nunca fiz natação de maneira estruturada, que é um mergulho à golfinho. Quem tem filhos na idade de uns 4 anos, 5 anos, sabem que eles vão aprendendo a nadar, etc. Mas há um mergulho que é à golfinho, que eu vou tentar aqui com as minhas artes mágicas das mãos tentar explicar, vocês têm tipo aqueles aros plásticos que se põem na piscina, e depois os miúdos aprendem a fazer uma espécie de um salto e arqueiam as costas para tentar entrar exatamente no centro do círculo. E a minha filha Matilde tinha aprendido a fazer isso e foi partilhar comigo isto para casa, num dia onde eu tinha vindo uma reunião, e confesso-vos que na verdade ela me explicou isto e eu não ouvi uma palavra. Entrou como se fosse alguém que estava ali, que na verdade para mim não estava porque eu estava focando em outras coisas, e ela fez-me um convite. Pai, eu aprendi a fazer o mergulho mais difícil da minha vida. Tu queres ver comigo ao festival de natação para assistir? Eu gostava muito que tu vieses. Deu-me o dia, deu-me a hora, deu-me o local, deu-me tudo. Aliás, deu-me porque me entregou na mão, papel, no colégio a dizer isso. Eu quero-vos dizer que disse à minha filha Kia, de forma quase como um robô, não é? De forma automática, quase aquelas respostas de messenger que saem automaticamente. E na verdade, vocês já devem calcular, eu acabei por não ir. E a justificação é, pá, a minha vida é empresas e clientes e ter esta responsabilidade de um contrato, etc. As minhas próprias filhas davam-me este tipo de pulseiras que vocês vão aqui e faziam pulseiras, vinham-me pôr à noite, às vezes quando estava a dormir, e metiam-me uma pulseira. E na verdade, no dia a seguir, quando eu estava a me vestir, punha a camisa e reparava que estava ali uma coisa estranha, umas cores tipo estranhas, um roxo, um amarelo, um verde alface. E a primeira tendência minha era tirar. Tirava as pulseiras, tirava aquilo tudo, com uma lógica de que aquilo não condizia com aquilo que eu achava que era o meu perfil empresário, todo certinho, tinha que cumprir aquelas tarefas todas, os resultados, tudo. Quando eu entendi que, na verdade, quando não fui à natação e a minha filha Matilde me perguntou ao pai, como é que tu achaste que foi o meu, porque eu lhe disse que ia, não é? Portanto, para ela, aliás, aquilo, o pavilhão estava cheio, era impossível ver os pais de onde eles estavam. E quero-vos dizer, quando a minha filha me perguntou, se eu tinha gostado, não é se eu tinha ido, para ela eu tinha ido, porque eu tinha dito que ia, não é? Um pai, quando diz isto, a filha ou os filhos, para nós, nós somos importantes nesse sentido. E, portanto, ela nem sequer duvidou que eu tinha ido. A questão foi, pai, tu gostaste do mergulho à golfinho que eu fiz. E quero-vos dizer que nesse momento, e já passou uns aninhos, mas quero-vos dizer que nesse momento, a minha filha hoje tem 17, portanto foi a cerca de 12 anos, nesse momento eu quero-vos dizer que fez, é como se fosse atingido por um raio. A dizer assim, alguma coisa não está bem porque eu não tenho uma resposta suficientemente estruturada para dar à minha filha. E já vos vou dizer porque é que vos estou a contar esta história. E neste momento, naquele momento, eu só tinha duas saídas, que era dizer, como se calhar alguns de nós fazemos, que é aquelas white lies, não é? Aquelas mentirinhas que mais ou menos tentamos passar pelos primos a chuva e poderiam dizer, filha, que mergulho espetacular, como é que tu aprendeste a fazer uma coisa daquelas? Aquilo é difícil? Explica-me, olha, vou contigo um dia à piscina e tu mostras-me tudo que eu também quero aprender. E podia-me safar muito bem, não é? Como alguns nós fazemos na vida, aprendemos a tentar contornar estas coisas. Mas houve alguma coisa que me disse, nesse momento, tu tens que dizer a verdade. Porque a verdade não é só tu mostrares efetivamente o que está a fazer. Tu tens que sentir que a tua vida é muito mais que as tarefas, é muito, tens que sentir que provavelmente um dia, quando a empresa se calhar já não precisar de ti, quando um dia se calhar a tua função for redundante e for substituída por qualquer outra coisa, a empresa já não gosta de ti, já não paga o salário e quem vai lá estar para te apoiar e para te dar um abraço e para dizer o que é que tu precisas vão ser as tuas filhas. Nesse momento eu disse, eu tenho que dizer a verdade, não é só para a minha filha, é por mim. Às vezes andamos a fugir de nós próprios e não temos a noção que o maior falhanço, e a Suzana falou aqui de falhanço, se vais falar um bocadinho sobre isto. O maior falhanço é nós não assumirmos de forma clara quais são as nossas maiores fragilidades no sentido de as encararmos e as agarrarmos. O que eu disse à minha filha foi, filha, eu tenho que dizer uma coisa, desculpa, mas eu não fui ver para a edição. A Matilde, quando um dia a conhecer, tem os olhos rasgadíssimos, bonitos, penetrantes, muito fortes, ainda hoje tem o mesmo olhar de criança e de repente aquele sorriso de pai gostaste, foi a maior decepção que eu me lembro. A maior decepção de uma criança foi aquela expectativa que o pai acompanhasse aquele momento de glória, sentiu que o pai afinal não se interessava por ela o suficiente. E foi exatamente aquilo que eu li nos olhos. Eu quero-vos dizer que, nesse momento, e o que eu vos estou a dizer é integralmente verdade, quase me estou a arrepiar porque estou a voltar a esse momento, estava em casa, no meu sofá, e quase paralisei. Eu senti-me como se estivesse no último minuto da minha vida, transportado para a frente, a tentar passar em revista tudo o que eu tinha conquistado, os meus momentos, e a única coisa que me veio à cabeça é que, nesse último momento, eu estava com a minha filha Matilde ao lado e estava-lhe a agarrar a mão e estava-lhe a dizer assim, filha, desculpa eu não ter ido ver-te à natação naquele dia. Ainda hoje me pude por isso. E nesse dia eu resolvi alterar completamente a minha estrutura de prioridades, de estrutura, de estratégia, de convicção, de base pessoal, de base de relacionamento, e quero-vos dizer que mudou tanto que a pessoa que eu sou, integralmente sou a mesma, mas fui descobrir através deste falhanço, e era isto que eu queria chegar, através deste falhanço pessoal, aonde a minha análise sobre o falhanço permitiu recuperar completamente a minha vida, e quero-vos dizer que provavelmente eu posso estar aqui a passar aqui uma ideia que 2020, que é um ano claramente difícil de mudanças, como dizia o Luís, como dizia o Hugo neste caso, está a ser talvez o meu melhor ano de sempre. E vocês podem dizer assim, Miel, como é que é possível, neste ano onde se prevê uma quebra do PIB, quase 10%, empresários que não sabem o que é que vão me fazer, pessoas que estão desesperadas por, se calhar pela sua vida não retomar o normal, como é que tu podes, de forma tão leviana, dizer que provavelmente pode ser o teu, este está a ser o meu melhor ano de sempre. Quero-vos dizer que financeiramente está a ser o meu melhor ano de sempre. Nunca tive tanto trabalho, tanta consultoria, tanto apoio de clientes como tenho agora. Quero-vos dizer que redescobri muitas das minhas bases, ou seja, quando nós temos um desafio desta mais virtude, a primeira coisa que nós temos que fazer é rever todas as nossas bases, os nossos fundamentos, os nossos pilares de conhecimento. E portanto, um falhanço na altura certa pode ser a melhor coisa que vocês poderão alguma vez ter, e se estão neste programa com a Action Talks de Lisboa, provavelmente vocês vão ter a oportunidade, com calma, de rever muitos dos pontos que vocês tentavam fugir e pôr debaixo do tapete para esquecer rapidamente, ou seja, aliviar rapidamente a tensão de um falhanço, de um fracasso. Perder um cliente importante, não interessa, vamos já para o colaborador. Ou então, um colaborador que de repente era importante e que zangou connosco porque nós não lhe demos atenção. Ou então, algum problema de saúde, alguma coisa de nutrição, de equilíbrio, etc. O que seja, um falhanço que vocês possam considerar verdadeiramente um falhanço. O que é que nós aprendemos? A fugir deles a sete pés. Ou então, dizer que a culpa é do outro departamento, ou da outra pessoa, ou do meu colega, ou do cliente que não mandou e-mail, ou da ligação, é o mais natural. Nós somos formados para isso. Que é, no fundo, passar um bocadinho a responsabilidade para nos aliviarmos a nós próprios. Até ao momento onde nós somos confrontados connosco, do outro lado, é como o tal espelho, que é, é inescapável. Vocês têm a consciência que andaram a escapar durante algum tempo. E vai acontecer com muitos de vocês. Não quero dar mais notícias a ninguém, vocês já sabem. Mas quero-vos dizer que, obviamente, a economia não está saudável. Quero dizer que alguns dos vossos negócios, eu quero dizer que todos vocês vão continuar. Não há aqui ninguém que esteja na sala que não vá continuar o negócio. Provavelmente vão continuar é de forma diferente. Vão ter que se reajustar, vão ter que mudar algumas das premissas, até porque alguns de vocês estão a julgar que foi a pandemia que veio aqui baralhar os vossos dados. Não foi. Há um monte de negócios que já não estavam bem antes do início do ano. Já estavam fracos. A liquidez já não era razoável. Se calhar o tipo de sociedade, ou de sócios, ou de modelo de negócio, já não era o correto. E nós andamos sempre um bocadinho mais à espera que a fórmula continue e nos dê mais um bocadinho de longevidade e não mudamos por nós. A lógica da mudança, como falava, a grande virtude de sermos nós a disputar a mudança é exatamente psicologicamente fomos nós que iniciámos o processo. Não fomos obrigados. Aí é claramente o ponto onde eu acho que este programa vos pode ajudar, que é serem vocês o dono da solução do falhanço para que possam mudar alguma coisa na vossa fórmula, na estrutura que vos guia e que vais guiar para os próximos tempos. Hoje em dia toda a gente fala do Netflix como um grande sucesso. Netflix teve que fechar nos primeiros dois anos. Netflix não era rentável. O modelo de negócio de tentar ser a próxima blockbuster ou o que seja, não funcionou. Eles tiveram que fazer uma interação de vários modelos de negócio até conseguirem ser hoje aquilo que nós achamos que é tempo do dia para a noite, alguém que inventou este modelo e já está. Não é verdade. Quero-vos dizer inclusive que a razão pela qual vocês vêm aqui as minhas pulseiras é porque eu passei sempre que as minhas filhas faziam uma pulseira ou qualquer coisa, eu mantive as pulseiras comigo. A Maria, muitas vezes quando, a partir daquele momento que um dia lhe expliquei, e tenho aqui nos slides um momento com elas, todos os dias que elas me ofereciam alguma coisa, eu carinhosamente guardava os dias suficientes para um dia a Maria ter dito para mim. Olha, disse para a Matilde, olha Matilde, o pai gostou desta pulseira porque há três dias que está com ela. Vês? Eu disse para fazermos com o que é um fio, disse para fazermos com aquela cor. A responsabilidade não é delas, é minha, porque não dei exatamente a atenção e a estrutura que elas precisavam para se sentirem amadas e carinhadas. Posso-te dizer que hoje se calhar o meu grande sucesso e se calhar a minha grande base é poder dizer que independentemente do sítio do mundo onde possa estar ou o trabalho que seja a fazer, eu sou pai a tempo inteiro. E essa talvez tenha sido a minha maior conquista num falhanço evidente. Eu podia buscar refúgio nos meus amigos, nas pessoas à minha volta, mas este refúgio não é suficiente para acalmar a minha consciência que não estava serena, não estava plena, não estava a dizer-me que estás a fazer exatamente tudo o que tu precisas fazer. Portanto, sim, é verdade, eu sou um fracassado profissional e ajudo pessoas a trabalhar os seus fracassos. É uma coisa engraçada, às vezes dizem assim, mas como é que tu fazes isso? Eu quero-vos dizer, se calhar algumas das pessoas que vocês conhecem de maior sucesso são verdadeiros fracassos. O Richard Branson, do grupo Virgin, o primeiro fracasso que teve foi aos 10 anos, onde se ia afogando. Vocês se calhar nunca leram a biografia do Richard Branson, ele escreveu, acho que o livro chama-se Losing My Virginity, acho que é o livro, onde ele conta que um dos piores episódios que ele se lembra da infância é quase se ter afogado. Porquê? Porque ele não sabia nadar verdadeiramente e perdeu o pé no lago onde estava com os pais e ele contou, lá está o F de frustração do Hugo, contou que o pai que estava na margem, se fosse lançar o rio ou o lago onde ele estava, para o ir salvar. Portanto, ele estava a contar desesperadamente, quando começou a esbracejar para o pai o buscar, estava desesperadamente a dizer o meu pai veio-me salvar. Ou seja, eu estou aqui, não sei nadar, pensava eu, não sei nadar, comecei a dar aos braços e a dizer que estou-me a afogar e o pai na margem só lhe dizia olha, vem, o pai está aqui, nada para este lado, se estás a esbracejar já agora esbraceja para o 5% e ele não estava a ouvir sequer, ele conta que no meio da confusão e do pânico não estava a ouvir. E o pai continuou, tu és capaz, tu és capaz, vem para aqui, para este lado. E começou, chamou outros membros da família e toda a gente começou a incentivar o Richard Branson, não é? O grande visionário, guru, empresário, que um dia se ia afogando e se afogasse não tinha criado, não tinha criado, o criou. Mas a verdade é que o papel do pai não foi saltar imediatamente para o salvar, que é uma coisa consciente que ele depois conta no livro. Ele diz, eu percebi que o papel do meu pai não era estar atrás de todos os problemas que eu tenho e ir lá agarrar-me e salvar-me de tudo. Ele disse, houve um momento, enquanto eu estava quase a afogar-me, pensava ele, depois o pai conta que na verdade o lago era suficientemente errado para ele ter pé. Ele é que estava em pânico. E portanto, muitas vezes acontece que estamos em pânico e na verdade nós temos sempre uma salvação. Só que nós não a vemos nesse momento. Precisamos calhar de uma pessoa que nos acompanhe e nos explique, olha, afinal devias ter tido esta atitude ou encarado isto desta maneira. Mas para ele, ele estava a afogar-se. E ele até hoje agradece o facto do pai não se ter lançado à água para ir buscar, porque não só aprendeu a nadar, como disse, eu vou resolver. Se o meu pai não me vem buscar e acha que eu vou morrer aqui, ele está muito enganado. Eu vou resolver. E me deu até à margem. Conta isto num livro como sendo a primeira lição, se calhar a mais importante em empreendedorismo. É quem é responsável, eu acho que vocês vão falar aqui ao longo destas horas que vão ter esta formação, da responsabilidade pessoal de darmos a volta para aquilo que é a nossa responsável. Já agora, responsabilidade vem da palavra hábil para dar uma resposta. Ou seja, se quisermos dividir a palavra responsabilidade, é habilidade para dar uma resposta. Habilidade para dar uma resposta compete-nos só a nós. Não compete nem ao governo, nem à sociedade, nem ao diretor da empresa, nem se calhar a um subsídio que vem para nos salvar. Agora já, quer dizer, agora com estas nacionalizações, eu acho que todos nós, do ponto de vista ético, quase temos direito a pôr um pedido de nacionalização pessoal por não termos feito aquilo que era necessário para nós podermos estar bem. Portanto, a lógica dos falhanços é fundamental para nós entendermos como é que demos a volta. Há muitos outros casos, não vou aqui lembrar para não roubar aqui muito tempo, mas depois posso mandar um PDF ou alguma coisa para vocês. A própria inventora do Harry Potter, não é? A J.K. Rowling, que viveu em Portugal, no Porto, no início de vida, era professora. Uma pessoa muito infeliz, como ela diz, viveu quase na miséria, mas foi exatamente no fundo do poço que ela resolveu dar a volta a ela própria e escrever a saga do Harry Potter, que tem origem no Porto, através da livraria Léo, penso eu, que inspirou aqueles corredores e aquelas escadas todas. Mas se houver aqui alguém do Porto sabe do que é que eu estou a falar. Então, é possível e exatamente no near failure recuperar de tudo é. Quero-vos dizer que, por exemplo, eu estou hoje aqui no centro de Portugal, estive a ver aqui ontem um negócio de restauração que está a passar obviamente um mau bocado no modelo tradicional e resolveu alugar ou ter uma licença para um jardim público para poder, nesta altura do verão, tirar toda a gente dentro do restaurante, porque as pessoas têm medo de ficar em espaços fechados. Fez uma licença que acho que são 200€ por mês ou coisa do género, trouxe todos os empregados em vez de os pôr em lay-off, ocupou um espaço público, deu brilho, começou a cuidar com os jardins, a Câmara está a receber uma licença e eles criaram um espaço magnífico, quase um ponto de fadas. Portanto, no meio de um falhanço há uma reinvenção de alguma coisa. Se nós nos demos a oportunidade. Vou-vos dar um outro exemplo. Se calhar aqui, vou tentar só partilhar a tela. Está aqui um carro. Isto é um Porsche. Não sei se toda a gente está a ver, não está a lixo. Toda a gente está a ver a tela. Ótimo. Então é assim. Eu quero-vos dizer uma coisa. Não sei se vocês têm consciência do que é que acham da Porsche. Eu acho que a Porsche é uma marca fabulosa. Eu gosto de carros, mas não o suficiente para investir num Porsche, porque acho que é um carro demasiado caro, na verdade. Aliás, eu acho que os carros são maus investimentos, não é? Hoje não vamos falar de investimentos. É bom andar num Porsche e ter uma experiência Porsche, mas eu acho que os carros não são uma boa experiência. Mas em todo o caso, eu quero-vos dizer que em 1982, não sei se vocês sabem a história da Porsche, mas a Porsche esteve para falir. Ou seja, a Porsche que nós achamos que é uma marca icónica e é, esteve para falir, esteve para fechar portas em 1982, porque só produzia 29 mil viaturas nas suas fábricas ou no conjunto combinado de produção e não era suficiente para pegar portas. E tiveram a considerar fechar portas. Porquê? Porque tinham cometido demasiados erros do ponto de vista da sua estratégia e não tinham capital, nem havia investidores nessa altura, para poderem fazer face àquilo que a empresa necessitava. Então, a empresa chamou um gestor lendário, um alemão, chamado Vida King, e o Sr. Vida King, o que ele fez, eu acho que vocês vão ficar espantados com isso que eu lhes vou dizer, foi, começou por ser consultor de fracassos. E vocês vão achar assim, mas o que é isto de um consultor de fracassos? O que ele fez foi elencar os 37 maiores problemas ou erros da empresa e focar-se naquilo que tinham fracassado até esse momento. Ou seja, em vez de limparem, entre aspas, os erros todos abaixo do tapete ou dizer que a culpa tinha sido do outro gestor ou da situação, não. Nós, efetivamente, cometemos erros. Erros, uns grosseiros, outros provavelmente erros de simpatia, outros que não estávamos quer habilitados a identificar com outros. A Porsche fez, durante um ano e meio, uma consultoria em 37 pontos de fracasso. 37 pontos que permitiram que a empresa recuperasse, mantivesse o mítico 911, porque estavam para vender inclusive o modelo a outra marca, e através da consultoria de fracasso, que é no fundo, ter um gestor profissional ou alguém de dentro que seja formado em falhanços. Vocês vão achar estranho o que eu estou a dizer, mas é assim, se olharem para mim, criei uma coisa chamada Fail Big Summit, que é para analisar fracassos e para poder ter uma sala de pessoas como eu, fracassados e afins, pessoas que digam assim, eu falhei e tenho orgulho naquele momento em ter falhado, ou de ter passado pela experiência e ter falhado. Reparem, eu quando contrato alguém para trabalhar comigo, seja um cobrador próximo ou seja com uma das minhas empresas, a primeira pergunta que eu faço é dizer assim, diz-me que o teu maior falhanço e dá-me um lado positivo e orgulhoso da maneira como tu me encaraste. Parece uma coisa estranha, parece uma coisa que é quase contra a natura, porque nós só queremos ver sucessos, mas quando nós temos a coragem de olhar nos olhos o fracasso que é feito por nós, nós conseguimos entender que se calhar estamos mais próximos de entender a verdadeira essência da vida, que é, nós temos medo de fracassar, vamos assumir, temos medo de rejeição, da frustração, estes medos que são, não é meu, nem é do Luís, nem do Luís, nem do Luís, nem do Luís, são medos genéricos da população, da mente humana. Quando nós resolvemos isto, a dizer, fracassar é a coisa mais natural do mundo, não há ninguém que não fracasse, não há ninguém, mesmo, nem a pessoa mais icónica, não há. E portanto, habituem-se a uma coisa que é, primeiro serenem a vossa alma e o coração e o vosso sistema nervoso a dizer, hoje eu tenho que fazer tudo para não fracassar e a minha empresa tem que mostrar isto e aquilo, calma, respirem fundo, vocês já fracassaram muitas vezes e se tudo correr bem, vocês vão fracassar muitas mais. A vossa empresa se calhar vai dar a volta como está ou como não está, mas têm que fazer uma análise dos fracassos para poderem encarar exatamente como pontos de construção, não é de dizer, isto já passou, vamos fechar o livro, bora lá para a frente. Então, o que é que eu percebi? Se a Porsche, que deu a volta e se calhar é uma das marcas mais icónicas, hoje em dia vende, acho que fabrica mais de 120 mil automóveis no mundo, é uma das marcas mais lucrativas sempre, associada a um nível intermédio de luz, mas de alguma maneira também acessível porque eram os modelos e é uma marca que toda a gente respeita em todos os níveis. Esteve para fracassar e para falhar. E se vocês lembrarem de várias marcas, também aconteceu. Então, eu gostava que vocês encarassem esta minha intervenção, se quiserem estas minhas palavras, como vocês passam a partir de hoje, se nunca ninguém vos tinha dado autorização, passam oficialmente a partir de hoje a ter o vosso momento Porsche. Então eu queria que vocês escrevessem nos vossos caderninhos, reparem que eu estou a falar de caderninhos para quem me está a ver aqui na tela, tenho aqui a minha agenda toda a tomar notas, tomei notas do Luiz, tomei notas do Luiz, da Suzana, carinhosamente fez aqui a minha introdução, tenho outra agenda para ideias que às vezes são óbvias, mas que ninguém as tinha visto primeiro, tenho um outro caderninho que diz aqui Stay Curious, é um caderninho que eu gosto particularmente, e tenho outro caderninho para anotar todas as pessoas, estão aqui nomes, todas as pessoas com quem eu me cruzo e acho que têm alguma coisa de interessante. Às vezes pessoas que eu vou tomar café num sítio qualquer e gostei da atitude, gostei do que me disse, gostei da maneira que me recebeu, eu pergunto o nome, anoto e um dia quem sabe, vou-me cruzar outra vez com esta pessoa, vou-lhe fazer uma pergunta, eu sou completamente fascinado por pessoas extraordinárias, e para ser uma pessoa extraordinária não é preciso ser fora do mundo, ou um super homem, ou super mulher, às vezes basta dizer uma boa palavra com um bom sorriso, sabendo que por dentro estamos a cair aos pecados, mas já para sermos uma pessoa extraordinária do ponto de vista do mindset, portanto, primeiro mindset que gostava que vocês escrevessem, é tão autorizados a partir de hoje, com a autorização do Luiz e do Hugo e toda a equipe da Action Coach Lisboa, a poderem ter o vosso momento pós, o que é o momento pós? É poderem passar a analisar cada fracasso de forma detalhada e poderem retransformar-se a vossas próprias, isto chama-se momento pós, se eventualmente tiverem dificuldade a imaginar, vão a um stand-up pós, peçam um catálogo, olhem para os postos à vossa volta e entendem, entendam assim, isto não era para estar aqui, não era para estar aqui, mas houve alguém que disse assim, eu consegui transformar fracassos em sucessos, isso é que eu acho que é grande habilidade que se calhar os gestores extraordinários e as pessoas extraordinárias têm, que é retransformar-se elas próprias. Eu estive, não há muito tempo atrás, na Flórida, em West Palm Beach, onde mora o grande John Maxwell, que toda a gente conhece, não é, da liderança, o grande guru da liderança mundial, e ele é muito amigo de uma pessoa que é meu sócio lá nos Estados Unidos, e ele em conversa estava com a mulher e houve uma coisa engraçada que ele dizia, a mulher dizia-lhe assim, não, ele dizia assim, tu já viste, não me recordo o nome da esposa sinceramente, foi também uma coisa breve, mas ele disse para a esposa, é engraçado que nós temos uma relação de há quase 30 anos, nós quase não nos chateamos, temos uma grande complicidade, não temos os mesmos problemas que os outros casais têm, e o John disse assim, bem, se calhar é porque eu investi em liderança e porque isto me dá uma vantagem, e a mulher, muitos sabemos assim, não, olha, nós temos os mesmos problemas que os outros casais, temos os mesmos problemas, falhamos da mesma maneira, temos nossos entendimentos, a questão é que nós optámos por ver a vida de maneira a que cada ponto onde não estivesse tão bem, nós construímos sobre esse ponto, e tornámos-nos melhores de uma maneira quase tão síncrona que nem nos apercebemos da mecânica que nós conseguimos criar. Isto é a lógica do mindset forte e positivo, das pessoas que fazem do momento de falhança uma oportunidade gigante. Portanto, talvez, e por isso é que eu vos estava a dizer, 2020 pode ficar marcado nas vossas agendas como o melhor ano de sempre, porque há alguns impérios, algumas empresas robustas que nós vamos ouvir falar durante muitos anos estão a crescer exatamente agora. Por isso é que eu digo, já agora queria partilhar com vocês uma coisa, se tiverem alguma história de fracasso pessoal da vossa empresa, por favor, peço-vos encarecidamente, mandem para o Luís para o Hugo, para mim, eu adoro uma boa história de fracasso. Já agora, ponham pormenores, a cor do dia, o que é que aconteceu, uma palavra que disseram, foram roubados, o vosso sócio, a vossa empresa, o mercado, não interessa, um falhete de saúde também é importante, porque às vezes dá-nos um mindset para nós avançarmos e considerarmos que afinal aquilo que era um problema não é problema nenhum, quero-vos dizer, por favor, escrevam os vossos fracassos, arranjem um caderninho, em vez de ser para os sucessos só, para os fracassos, e ponham lá todos o que nós puderem, quem sabe um dia, eu desafio aqui a Action Coach Lisboa e a equipa, fazemos aqui um momento só para analisarmos os fracassos, para eu vos dizer como é que eu estou a trabalhar em todo o mundo neste momento, porque lancei há três anos uma coisa chamada Fail Big Summit e comecei a fazer uma coisa que se chama Fail Big Masterclass, que é juntarmos empresários e pessoas, quero-vos dizer que é muito emocional, há choros, há abraços, há todas as emoções que vocês podem imaginar, mas acima de tudo há um sentimento de alívio a dizer, afinal o medo de fracassar é um medo que não tem lugar para ter, está bem? Este fracasso pode ser a maior coisa que vos aconteceu na vida, e uma das razões pelas quais falo nisso, que já é só ver aqui o slide anterior, é porque todos nós temos esta estrutura, nós focamos muito, não sei se estão a ver aqui a árvore, estão a ver a árvore, está a ver a árvore, não é? Ok, então é assim, de uma das coisas que eu faço, eu também tenho uma empresa que é a Postal Arantes de Portugal, trabalhando em marcas pessoais, e as marcas muitas vezes nós habituamos a ver como aquilo que é mais visível, não é? A folhagem, os ramos, aquela estrutura um bocadinho mais evidente, mais visível, mas queria-vos dizer que verdadeiramente aquilo que sustenta a árvore são as raízes. Nós temos uma árvore saudável, tem tipicamente o dobro de espaço de raízes do que tem de copa e de tronco. Isto é uma imagem muito simples, é universal, qualquer pessoa entende. E queria-vos dizer que a grande estrutura para mim hoje em dia, daquilo que está a passar hoje e dos desafios que vocês têm, é nós esquecermos por algum momento a folhagem, as folhas, os troncos mais frondosos e mais bonitos, e voltarmos a centrar naquela base do tronco que está junto à terra, e acima de tudo há as raízes que são os nossos pilares. Esta é uma altura de repensar os pilares. Os pilares podem ser a atitude, o mindset dos nossos valores, as pessoas com quem nos cruzamos, as pessoas que damos admissão para entrar na nossa vida, muitas vezes não temos esse luxo de trabalhar com equipas que às vezes nós não controlamos, mas muitas vezes somos influenciados por esse mindset, por esse pensamento, e sem querer levamos isto na nossa bagagem, não é? Então, o princípio principal, do ponto de vista de estrutura mental e daquilo que nós queremos caminhar para a frente, é exatamente focarmos nas raízes da nossa própria pessoa, nas raízes da nossa empresa, nas raízes da nossa equipe, nas raízes do nosso projeto, as grandes empresas têm acima de tudo cultura, 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 princípios, 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 e só depois é que, e já agora, contratam pessoas, ou querem pessoas, que tenham acima de tudo estes pilares semelhantes àquilo que o dono da empresa tem, ou o que o dono da empresa tem, eu vi há bocadinho alguém aqui no chat a dizer que queria contratar e manter 20 novas pessoas, e vi aqui o Luís, inclusive a comentar se isso era smart o suficiente, e depois, no fundo, desenvolveu-se aí esta conversa, eu quero dizer que a coisa mais interessante que nós temos é recrutar ou treinar pessoas para terem os mesmos pilares de marca pessoal que a nossa estrutura empresarial tem, para isso não tem que ver com folhagem, não tem que ver se usamos ou não usamos a camisola com o logo, podemos usar, mas se as nossas raízes não estiverem lá, a árvore cai. Vocês conhecem pessoas, queria que vocês comentassem, conhecem pessoas que parecem muito sólidas por fora e de repente por dentro aquilo é um caos completo e não tem qualquer essência, significa que as raízes estão podras, um dia a árvore vai tombar, quanto maior a árvore, maior o estoiro, não é? Como se chama dizer. E portanto, nós conhecemos pessoas destas. A nossa função é cuidar das raízes o melhor que podemos. Qual é a melhor forma de cuidarmos das raízes? Todos os dias, na primeira hora do dia. Primeira hora do dia. Que é a altura, quando nós acordamos, eu não sei que horas é que vocês acordam, eu acordo relativamente cedo, porque eu quero muitas vezes que o primeiro pensamento para mim seja exatamente encontrar o espaço. Não sei se vocês estudam estas coisas, mas as nossas ondas cerebrais, o momento onde estamos mais próximos do nosso subconsciente é precisamente quando acordamos, está bem? E quando acordamos, temos a capacidade de mexer cá nestes botõezinhos, neste software cá dentro, desde que tenhamos a capacidade de pôr coisas boas cá dentro. Portanto, ler e-mails quando acordamos, não, ok? Nada de e-mails, esquecer e-mails, não ligar a televisão, rádio proibidos, vocês têm que ter uma playlist dos autores ou de uma passagem qualquer que os inspire, nada de CMTV, também, nada de jornais tipo Correios da Manhã, por favor, não façam isso, não estraguem o dia a dizer, não, é pá, eu vou ver logo as notícias e isso é MTV, manda mensagem, esqueçam, isso é terrível, é terrível, não façam isso, programem-se para conseguirem alimentar as vossas raízes, para poderem ter raízes sólidas, para quando vierem para a rua, vierem trabalhar ou vierem inspirar pessoas, vocês estarem com a noção que já nutriram as vossas raízes, já regaram o vosso ambiente, aí estão prontos para ir para fora, isto é um trabalho diário, diário, não há um único dia onde eu não faça isto, os meus pilares de valores de marca pessoal são a minha coisa mais preciosa, que eu comecei a trabalhar precisamente quando houve aquele episódio do Matilde, porque eu senti que eu tinha que ter um pilar forte, porque estava um bocadinho ao sabor daquilo que o mercado queria de mim, daquilo que a minha empresa queria de mim, e estava a abdicar de uma coisa muito importante, isto é agora partilho com vocês, que é o meu próprio tempo. Eu sou o dono do meu tempo, eu posso dar o meu tempo a empresas, a clientes, ou se não um contrato, onde por troca de um salário tenho uma recompensa, ou seja, dou o meu tempo em troca de um salário, nada de mal com isso, não tenho nenhum mal com pessoas que o fazem, porque se calhar é uma falsa sensação de segurança, infelizmente, estamos a ver o que é que está a passar agora, não é? Infelizmente nos próximos dois anos vai haver num playoff, experimentos, pessoas que jogavam que tinham um emprego sólido para o resto da vida, e vão ter uma amarga surpresa, porque abdicaram do seu tempo e dos seus pilares e entregaram a outra pessoa qualquer. Mas isso já é um problema de consciência de quem está a passar pela vida, e se calhar um dia a vida faz-nos acordar e dar-nos mais notícias. Mas o que eu vos quero dizer com esta imagem é, escolham uma árvore, portanto, segunda mãe de sete do dia, já tem o momento Porsche, e agora vamos ter o momento árvore, o momento raízes. Escolham uma árvore qualquer, não é? Tirem uma fotografia de uma árvore que gostem, que vos inspire, tirem uma fotografia e imaginem que têm que todos os dias cuidar das raízes dessa árvore. Não é de cuidar-se as folhas secas, ou se eventualmente limpar o terreno do jardim com as folhas, ou o que seja, ou cuidar a árvore, não. O mais importante é aquilo que não se vê, que é a nossa atitude, aquilo que está cá dentro. Tal como na árvore são exatamente as raízes. Escolham uma árvore, tirem uma fotografia, imprimam isso, ponham no vosso escritório, postam na vossa carteira, façam com o wallpaper do vosso telefone, isto nunca se esqueçam. Os vossos princípios de vida, os vossos pilares fundamentais é que são como as raízes de uma árvore, e vocês vão ver que isto é fácil de explicar, é fácil de vocês entenderem, e podem partilhar isto com a vossa equipa, e eu acho que toda a gente vai entender exatamente a força, está bem? Queria-vos falar aqui um bocadinho de marca pessoal, que é se calhar talvez o terceiro pilar da mensagem destas pequenas sementes que vos queria passar. Neste momento de turbulência, se calhar as vossas raízes são exatamente esta componente de marca pessoal, que obviamente que faz a diferença do ponto de vista daquilo onde nós nos agarramos. Já vamos lá, tenho aqui algumas palavrinhas mais para o final que eu vos passar, para vocês comentarem e tirarem notas, mas quero-vos dizer que a vossa marca pessoal são acima de tudo, não é imagem, há uma enorme diferença entre aquilo que nós, não é, ah ok, a minha marca pessoal é a maneira como eu me visto, se a camisa, e agora vou meter aqui com a Susana, se a camisa da Susana dá de acordo com os óculos, ou se fica bem naquele fundo, não tem nada a ver com isso, nada. Tem que vir acima de tudo com os nossos pilares de construção interior. Os meus quatro pilares são, são fáceis, eu repito-os todos os dias naquele período da manhã, são energia e entusiasmo. Porquê que eu aceitei este convite de estar aqui com vocês? Porque me entusiasmou poder participar neste processo de reflexão com vocês, sem saber o vosso negócio, sem saber que fase da vida estão a passar, e porque eu necessariamente, quando vejo alguém com o entusiasmo do Luís, da Susana Bugaio, que não está aqui hoje, penso que teve já criança, e está felizmente, um beijinho grande para a Susana, que é uma querida amiga, que gosto muito dela, que também lançou aqui o desafio, claramente a energia e entusiasmo do convite me fez tirar este tempo, que para mim é precioso, para poder entregar alguma coisa com vocês, que espero que tenha valor. Segundo compromisso, segundo princípio, compromisso com resultados. Nós podemos encarar resultados como nós quisermos, se alguma razão vocês estão aqui nesta qual é para terem resultados do vosso processo empresarial ou empreendedor, e contam quais chamam todos de Lisboa, para vos ajudar com técnicas a atingir resultados e performance. Este é o meu segundo pilar, que é compromisso com resultados. Qualquer coisa que eu faça na vida, tem que ter um resultado do qual eu busco a tempo para ganhar. Terceiro, é exatamente foco e indicação ao sucesso dos outros. E quero-vos dizer que me levou há algum tempo a este terceiro pilar ou terceira raiz, porque muitas vezes nós somos formados para nos focarmos em nós. Somos um pouquinho egoístas, não é? As nossas notas, a nossa performance. Quando nós descobrimos que o nosso sucesso depende muito do sucesso dos outros, quanto mais contribuímos para o sucesso dos outros, mais sucesso nós temos. Demora algum tempo para chegar lá? Se algum de vocês ainda não chegou lá, não tem problema, porque vão chegar, porque é impossível o nosso sucesso sustentado não ser assento no sucesso dos outros. O meu sucesso no futuro vai ser assento no sucesso das minhas filhas. Eu quero que elas salvem o maior número de animais possíveis lá do Bangladesh e da Índia e que façam a vida delas um monumento, um hino de glória àquilo que é a nossa melhor de humanidade, porque o sucesso delas é o meu sucesso e eu acredito profundamente nisto. Por último, quarta raiz se quiserem, tenho mais, mas quarta, inspiração e persistência. Inspiração é eu poder ser inspirado por livros. Tenho aqui um livro que se chama Código das Mentes Extraordinárias, que eu vos digo que é talvez o melhor livro que resume, depois vou-vos passar também aqui a bibliografia, algumas coisas que vou partilhar com vocês, chama-se Código das Mentes Extraordinárias, é de um senhor chamado Vishen Lakhiani, não é muito conhecido em Portugal, mas fundou uma coisa chamada Mindvalley. Já agora o Mindvalley que ele fundou não tem nada a ver com o Mindvalley atual, é um modelo totalmente diferente, que ele teve que refazer porque não estava a tirar prazer do que estava a fazer. Tenho aqui um outro livro que se chama Obrigado pelo Atraso. É uma coisa engraçada, eu acho que estamos todos aqui há horas hoje e começámos a sessão de forma extremamente profissional, mas há pessoas que ficam frustradas quando alguém se atrasa. Eu digo, só estás frustrado porque não preparaste para o atraso. Se a pessoa se atrasar 20 minutos, o que é que tu vais fazer com esses 20 minutos? São preciosos. Este senhor chamado Thomas Friedman, que é um escritor espetacular do New York Times e que escreve livros com ninguém, identificou uma série de tendências que eu acho que vocês deviam ler, exatamente sobre a maneira como nós devemos procurar desenvolver alguma coisa que nos alavanca para os momentos onde provavelmente a nossa frustração pode levar a melhor sobre nós. Outro livro muito importante que se chama Mindset, nem de propósito, é de uma senhora chamada Carol Duke, tem vários TED Talks, não quiserem ter amassada, doer o livro, eu quero-vos dizer que em 2020 eu revi já há uma biblioteca toda, eu tenho milhares de livros, milhares mesmo, eu sou leitor compulsivo, mesmo, para além de fracassado compulsivo, e encontro muito nos livros esta força, não é? Às vezes há uma palavrinha, uma frase que vocês não tinham encontrado e de repente leem, faz todo sentido, podem partilhar com alguém, um livro claramente é esta lógica partilha, quero-vos dizer também que há um livro que se calhar vocês não conhecem, que se chama Uma Vida com um Propósito, quero-vos dizer que se não conheces, conhecem, Luís, conheces? Este, para toda a gente que me está a ouvir, é o grande precursor da leitura de desenvolvimento pessoal, isto foi escrito em 1800 e qualquer coisa, no meio do campo, de uma pessoa que não tinha jeito para falar, este livro foi compilado depois da morte deste do James Allen, pela mulher que achou que o senhor tinha escrito alguma coisa importante a partilhar com ele, portanto, antes dos Tony Robbins, Jim Rohns, de Bale Cannon e tudo, veio o James Allen, este é o precursor daquilo que hoje, se calhar, também é action coach, que é ajudar pessoas a terem uma vida com mais estrutura e pensamento. Quero só partilhar o último livro, este é o mais recente para mim, que se chama As Leis do Contágio, Luís, consegues ver? Consegues ver aí? Sim, sim, sim. Ok. As Leis do Contágio, sabem porquê que eu vos... Vou só aproveitar, Rui, desculpa, vou só aproveitar, eu sei que a nossa plateia vai odiar esta minha intervenção, porque estás a ser brilhante e já vamos falar sobre isso daqui a bocadinho. Queres-me encurtar o tempo, carinho, não é? Organiza-te 5 minutinhos, está bem, Rui? Perfeito, excelente. Obrigado. Quero só dizer que as Leis do Contágio, como livro, nos inspiram para uma coisa, que é, eu vinha no carro outro dia, isto não estava nesta apresentação, eu vinha a pensar, nós passámos uma vida, ou vários anos, a tentar que o nosso vídeo fosse viral, que a nossa ideia de negócio fosse viral, que o nosso produto se tornasse viral, que a nossa equipa conseguisse ter uma mensagem viral, e agora que temos um vírus a atuar e que está a ser eficaz, não tiramos lições deste vírus, desta coisa simples, para entender como é que uma coisa quase inorgânica consegue nos prender a todos, então o que é que eu posso aprender sobre vírus, para reformular o meu negócio, e queria-vos deixar esta mensagem, que é, olhem para este vírus, se calhar com a maior oportunidade que vocês têm, independentemente de como estão a ser afetados, porque há lições valiosas aí, portanto, queria-vos dizer que quem adota esta mentalidade, consegue criar 3 Cs, que é o C da clareza, que eu acho que brilhantemente o Hugo e o Luís e toda a equipa estão a criar, criam pilares de consistência e vão manter um percurso constante de dedicação e persistência, e por favor, optem por ser persistentes, porque há muita gente negativa no mundo, que a primeira coisa que diz é não, não, não quero ouvir, não, não quero saber, não, isto não me interessa, dizem não porque são negativos, entendem? A vossa persistência, inclusive é o vosso abraço de dizer assim, olha, eu sei que tu não queres nada, mas eu vou te dar um grande abraço, obrigado por me receberes, adorei a maneira como serviço de café, tiraste um café impecável, e a pessoa do outro lado vai dizer assim, mas eu disse que não queria nada, não é? Como é que ele ainda está a agradecer-me estas coisas? Isto baralha ao cérebro do outro lado, e vai-vos abrir a porta mais tarde para alguma coisa que pode ser importante. Se vocês construírem estes pilares, vocês vão aterrar nos 3 Is, que é aquilo que me interessa a mim no meu trabalho, que é inspirar pessoas a conseguirem ter influência e impacto. Portanto, nós vamos conseguir ter inspiração, influência e impacto se nós conseguimos construir estes pilares de marca pessoal. Queria só, se calhar, dizer-vos que aquilo que nós damos para o mundo é aquilo que temos lá dentro. Há pessoas que se queixam que neste momento estão frustradas e não conseguem criar impacto, pois se calhar são de como aquelas laranjas secas, não é? Que nós tentamos espremer e não sai sumo nenhum. Primeiro temos que ter sumo, para depois podemos espremer sumo. Entendem? Não é possível tirar sumo de uma laranja que não tem sumo. Portanto, esta fase de alguma turbulência vai nos preparar interiormente. Esqueçam lá os super-homens da vida que nos vem salvar. O próprio super-homem deve estar a alguns a descansar, não é? Nesta pandemia a dizer, é pá, se calhar é melhor não voar que ainda apanha o bicho. E portanto, não há super-homens, há super-mulheres e super-pessoas que nem momentos de complicação se inspiram. Então, vou terminar aqui para tentar compactar o tempo e deixar aqui espaço para 10 ou 15 minutos de perguntas que podem colocar, e o Luís depois, se eu não conseguir ler diretamente, o Luís vai ler para mim. Então, vou-vos dar. Se houver, até podem, desculpa interromper, os nossos participantes, colocar já as mesmas no Q&A. Está bem? Podem ir colocando algumas questões no Q&A. Obrigado. Excelente. Boa. Então, eu vou ser muito breve e muito rápido, vou passar quase telegraficamente os 8 Cs que eu gostava que vocês anotassem para trabalhar em equipa. E pode ser aqui uma deixa para vocês terem aqui um bocadinho mais de sumo para vocês fazerem. E a marca pode ser a marca empresarial ou pode ser a marca pessoal. Então, são os 8 Cs mais importantes nesta fase de pandemia. 2020 deveria ser marcado na nossa vida por estes 8 Cs. Portanto, vamos começar pelo primeiro, o C da clareza. O Hugo falou há bocadinho que é impossível ter um plano de negócio se nós não fomos completamente objetivos sobre aquilo que nós queremos impactar, como, e termos um percurso absolutamente cristalino. Não é só para vocês, é para os outros à vossa volta. Como é que alguém me pode ajudar se eu não for claro sobre aquilo que eu quero? Eu digo sempre, mandem-me uma boa história de falhanço, tipo aquele fracasso que é absolutamente impossível de nós escaparmos. Eu adoro, porque na agenda do falhanço está aí exatamente o processo. Portanto, habituem-se a ver um fracasso e um falhanço como alguém que ainda não tem os recursos suficientes para conseguir ter o sucesso que estava a adicionar e nós podemos ajudá-lo. Portanto, vejam um fracasso como alguém que tem coragem para assumir que está a fazer uma coisa nova e diferente. Vocês conhecem pessoas que gostam de apontar o dedo, tipo treinadores do sofá, as pessoas que estão a tentar fazer coisas e que estão a falhar. Às vezes trocaram uma palavra e a pessoa diz, epá, disse-me palavra errada, é tonto, alguma coisa qualquer. E, no entanto, a pessoa está a passar o seu limite, tem que ser reconhecida por isso. Portanto, clareza, primeiro, top. Primeiro, c. Segundo, compromisso. A gênese da palavra compromisso vem de promessa. Compromisso vem de com uma promessa. Uma promessa vem exatamente de algo sagrado, ok? É de uma coisa que é maior do que nós, que nós prometemos. Portanto, quando nós prometemos é uma coisa que se sobrepõe à nossa própria vontade. Um compromisso, procurem pessoas com compromisso e comprometidas com vocês, com a vossa pessoa, que mesmo que vocês falhem estão lá para aplaudir, ok? Não aplaudimos o resultado, mas aplaudimos o processo. Falhança é apenas uma etapa do processo até ao resultado final, tá bem? Compromisso. Terceira palavra começada por ser confiança. Não me canso de dizer isto. Eu acho que é talvez o segredo mais bem guardado dos vencedores. É não saber o dia da manhã e o futuro e, no entanto, têm uma confiança inabalável neles próprios. Podem trocar-se todos, pode acontecer mil e uma desgraças e, no entanto, eles confiam que são capazes. Porque se até este momento foram capazes, vão continuar a ser. O ser de confiança é o músculo mental que nós precisamos trabalhar na primeira hora do dia, tá bem? Confiança. Acreditar que nós somos capazes. Acreditar que a coisa vai acontecer exatamente como nós queremos ou como nós pensamos que nos vais falar. Quarto C, crescimento pessoal. Por amor de Deus, ponham na cabeça quem tem empresas que o nosso negócio nunca cresce acima de nós próprios. Se nós não crescemos pessoalmente, o nosso negócio não vai crescer. Às vezes isto faz lembrar uma parábola que é que tentamos criar tubarões dentro de aquários de peixinho dourado, não é? A nossa mente é um aquário de peixinho dourado. Queremos ser tubarões. Não dá, não encaixa. Entendem? A mente, o nosso crescimento pessoal, que é aquilo que estamos a fazer aqui, é aumentar o aquário. Que é para nós podermos, então, começar por uma garopa, depois, se calhar, um espadar e um dia, quem sabe, podermos alojar lá um tubarão sobre nós próprios. Quinto C, consistência. Nós somos aquilo que fazemos consistentemente. Há quem lhe chama hábitos, há quem lhe chama compromisso diário, o que seja. Consistência. Habituem-se a criar ciclos e ferramentas que vos deem consistência. Sexto C, constância. Sejam relativamente estáveis na maneira como esperam de vocês. Não andem a saltar de ponto em ponto, permanentemente. Não faz sentido. Nisso que não é confiável. Até vocês próprios vos vai baralhar. Últimos dois Cs. Primeiro, coragem. Este é o momento para ter coragem. Aliás, por amor de Deus, nós estamos todos vivos, não é? Eu acho que desse lado está toda a gente vivo, ninguém foi afetado terminalmente da economia. A vida é um sinal de coragem. A vida mostrou-vos que vocês venceram a batalha da vida, não é? O tal, não é? Quando vocês nasceram, não é? A célula que originou a vossa vida, a célula original, veio de um processo de fecundação onde vocês venceram essa corrida. Então é uma questão de coragem. É assumir isto com coragem e fazê-lo com coragem. Viver com coragem. Último, criatividade. Nós somos um dos povos mais criativos do mundo. Nós estamos habituados a reinventar-nos permanentemente, chamado desenrascanso permanente, mas eu gosto de chamar criatividade. permanente. Sejam criativos, procurem novas soluções, juntem-se a pessoas da área da música, da área da investigação, da área do design, aprendam com eles porque eles são naturalmente criativos. Vou passar aqui só a última, o último slide antes de pôr aqui as minhas filhas para me ajudarem a puxar isto. E portanto quero que vocês cá dentro digam quem é que afinal tem medo de falhar. É óbvio que nós temos medos, mas eliminem o medo de falhar. Quem tiver medo de falhar nunca consegue ter sucesso. Nunca! Não tenham medo de encarar os outros, não tenham medo de fazer uma coisa nova todos os dias que vos assuste. Isso é muito importante e eu agradeço muito que não estão hoje aqui comigo, às minhas filhas Matilde e Maria. A Maria é da frente, está aqui a minha Mariazinha. Quero-vos dizer que fiz com elas uma coisa chamada Conversas da Vida, onde a Maria pode perguntar-me o que quiser. É uma conversa privada entre nós, que nós fazemos desde os 6 anos dela. E a Matilde lá atrás é um dos meus órgãos e pilares, que na verdade me ajudou muito também a redescobrir tudo aquilo que é a estrutura que nós fazemos. Então aqui os meus dados, mas depois provavelmente o Luís vai partilhar com vocês. Não quero também amassar-vos com isto. Quero interromper aqui a minha partilha e voltar outra vez aqui ao vivo a olhar para vocês. E queria, obviamente, Luís, se houver perguntas, se houver questões e se calhar cedir-me ligeiramente no tempo, desculpem lá o meu entusiasmo, mas eu estou mesmo assim. Espero ter interromper. Já agora, queria só que me tessem comentários sobre se foi importante, se acrescentou valor ao vosso processo e se falámos aqui de algumas dicas ou alguns princípios. Espero que sim, espero que tenha sido importante para vocês. Para mim é um orgulho poder participar, nem que seja um bocadinho na vossa vida, lançar uma outra semente. Quem sabe nos vamos encontrar daqui e um pouquinho daquilo que eu partilhei um dia, vocês vão dizer, olha, ainda me lembro das duas palavras, lembro-me daquele slide, lembro-me daquele livro, foi muito importante naquele momento e se calhar 2020 foi um ano fundamental para a pessoa que eu sou. Gostava muito que isso acontecesse. Luís, palavra para mim. Rui, Miguel, parabéns. Rui, Miguel, excelente. Nós fomos tendo aqui alguns comentários dos nossos participantes e aprendizagens. Tenho aqui no Q&A finalmente consegui que alguém fosse se lá e colocasse uma questão. E a Maria Carvalho pergunta se podias falar um bocadinho mais daquela componente da constância, dos oito seres da constância. Ok. Excelente pergunta. A constância é se calhar um teste para nós próprios. Nós, como seres humanos, precisamos de diversidade e ao mesmo tempo de estabilidade. É uma coisa estranha, não é? A Tony Robbins fala muito sobre isto, nos seis pilares. Ele fala que o ser humano precisa de estabilidade, precisa de saber com alguma antecipação o resultado do dia, saber que chegamos ao final do dia e temos uma sopa quente na mesa, mesmo que não tenhamos fechado nenhum contrato hoje, não é? Portanto, podemos passar o dia não sendo produtivo e, no entanto, sabemos que vamos ter uma refeição lá, porque se calhar estamos à espera disso. Se calhar podemos ter um dia de cão e, no entanto, tomamos um banho quente, temos uma conversa quente ou, neste caso, mais fresca com a nossa família e ficamos novamente serenos. Portanto, estabilidade nós precisamos. Mas há uma coisa que o ser humano precisa também, que é a diversidade. Precisamos de coisas diversas, precisamos de amplitude, de visão, precisamos de experiências novas. Então, nós estamos em pleno confronto entre temos estabilidade e temos diversidade. Isto coloca-nos um enorme desafio, que é qual é o nosso pilar de constância? Qual é aquilo que nós podemos inspirar de nós? Então, como é que eu descobri, como é que eu faço para os meus clientes e para muitas das organizações que eu trabalho, o pilar da constância? É nós reforçarmos, todos os dias, quais são as quatro ou cinco ou três ou outras coisas que são constantes em nós, que nunca mudam. Para mim, são os meus valores de marca pessoal. São a minha, o meu pilar, que são energia e entusiasmo, compromisso com resultados, foco e educação dos certos outros, inspiração e persistência. Para mim, isso é absolutamente constante, não muda, eu posso alterar aqui os meus variáveis e depois é a maneira como nós abordamos os desafios, que é... No fundo, no fundo são os teus não negociáveis. É aquilo que para ti é não negociável, certo? Não negociável. E quero-vos dizer uma coisa já agora, o convite que vos foi, como vocês colocaram, tu Luís e a Susana Bogalho, é absolutamente inegociável porque foi exatamente no ponto que me tocou. O que é? Vocês tocaram no meu pilar, energia e eu falo de forma autêntica e de forma intensa, mas eu não sabia quando aceitei quem é que iria estar desse lado a ouvir. Mas eu diria, pá, isto cheira na... que eu vou estar entusiasmo naquele dia. Portanto, eu disse imediatamente que sim, entendes? Portanto, a constância é exatamente este pilar, que é aquilo que tu fazes de forma constante, que tens capacidade de manter ao longo do tempo. Se quiseres ver desta tetra de outra maneira é, que habilidades é que tu desenvolveste de maneira a teres uma carreira constante e termina apenas com por exemplo. O Tiger Woods, que toda a gente conhece como o grande campeão do golfe, que entretanto teve um comeback, não é? É uma experiência incrível ver a vida dele. Também teve um lockdown. Também teve um lockdown. Exatamente. Também teve ali os seus desafios. Ele, consistentemente, desde os 3 anos, ele vai para o Driving Range bater bolas durante 3 horas. 3. O Bruce Lee, que nós achamos que é espetacular do ponto de vista de artes marciais, ele treinava 5 mil golpes, por exemplo, golpes por dia, antes de tomar o pequeno almoço. Vocês vão achar isto de tipo, mas ok, é o Bruce Lee. Não. Ele tornou-se o Bruce Lee porque treinava, começou por mil golpes por dia, depois passou por 2 mil até que treinava 5 mil golpes por dia. Isto é consistência e constância. Está bem, Luís? Luís e quem fez a pergunta? Não sei se há mais alguma questão. Tinha aqui uma questão que o Luís Leonor coloca, quer dizer que para não ter medo de falhar, deves ter estabilidade. Seja familiar, financeira, é isso? Portanto, no fundo eu compreendo aqui a questão do Luís Leonor e depois o Luís tem os meus contactos e se não for esta a visão do Luís, eu depois falo com o Luís Leonor e esclareço, mas no fundo é por vezes aquela visão que as pessoas têm. Ah, claro, estás agora aí confortável porque já construíste não sei o quê e agora é muito fácil dizer que falhas, etc. Portanto, é mais nesta perspectiva. É preciso ter estabilidade para se olhar de frente o falhanço? Ou qual é a tua opinião, Rui? A minha opinião é que, como vos disse, a lógica da estabilidade e da diversidade são os tais dois componentes que o Tony Robbins desenvolveu no seu trabalho, que eu acho brutal e fascinante. Eu diria que a estabilidade é importante, mas mais do que a estabilidade financeira ou a estabilidade, reparem, houve pessoas praticamente falidas que conseguiram recuperar impérios. O Elon Musk é um desses casos, o Elon Musk em 2008 não conseguia angariar um único dólar. Ele diria que nessa altura, angariar dinheiro para a Tesla era como comer lâmpadas, não é? A Susana falava aqui da lâmpada, não é? Dos 10 mil vezes do Edison. Comer, para ele ou para o Elon Musk ficou falido várias vezes. Ele teve pedido dinheiro aos empregados para continuar a Tesla. Inclusive, hoje em dia continua num processo de reinvenção a próprio SpaceX, que vocês se acompanham nas aventuras espaciais, neste momento é um enorme sucesso. Teve quase 100 dinheiro para lançar um novo flutão. Portanto, é um risco grande. O Elon Musk nunca teve medo de falhar e não é por ter estabilidade financeira nem por achar que é um guru. A única coisa que ele sabia é que ele nasceu para mudar o paradigma da humanidade. E ele tem isto de uma convicção brutal. Se quiserem, a grande estabilidade, o consciência que ele tem, é mental. Ok? Mindset. A minha pessoal é saber que trabalho há mais de 20 anos a tecnologia das marcas pessoais para poder dizer que a minha grande estabilidade das pessoas com quem eu trabalho são os princípios, aquelas raízes, entendem? Pode vir uma grande arranjada de vento até de um lado diferente, mas se eu souber que as raízes são fortes, eu não vou ser abalado. Essa é a minha grande capacidade de consistência e de somidez e de estabilidade. Se quiseres ver, penso que mais ou menos respondi, mas estou disponível para que hoje. E até nós depois disponibilizamos até algum contacto, se houver alguma resposta mais direta e mais popularizada. Eu iria avançar aqui com o slide, não sem antes contar e pedir aos nossos participantes para pensarem nestas duas questões, irem pensando. Respondam aí no chat, vão respondendo para percebermos também aqui da palestra do Rui, ao qual agradecemos mais uma vez o ter aceito o convite, mas no fundo aquilo que falaste e para mim, partilhando a minha aprendizagem, o momento Porsche, o momento árvore, é um pouco mais a história do bambu chinês, não é? Durante 5 anos só se vê uma coisinha assim de fora da terra e depois ao fim de 5 anos cresce mais de 25 metros com uma capacidade que não há nada que o derrubo. Portanto, esteve durante 5 anos a criar toda a estrutura debaixo da terra. Adorei este momento o árvore. Vou pedindo aqui aos nossos participantes que vão partilhar. Rui, posso só aqui dar uma notazinha? Se me prometeres que não ultrapassa 60 segundos, Rui? Não, não ultrapassa. Este momento o árvore é a mesma coisa que as nossas relações pessoais. Eu todos os dias digo às minhas filhas que as amo perdidamente. E digo isto com a noção de que às vezes sou muito repetitivo. Mas quando as minhas filhas dizem, pai, tu estás sempre a repetir a mesma coisa, eu sei que nesse momento, mais uma vez, eu sou um pai presente. É como na minha mulher, todos os dias, eu lhe digo que amo muito, à noite mesmo quando viajo, é como estar a regar o tal bambu chinês, não é? A minha mulher é muito diferente de mim do ponto de vista da personalidade, não gosta de aparecer, é um bocadinho introvertida. Mas todos os dias que eu faço isso, eu sei que estou a regar a nossa relação. Isso é inegociável também. E todos os dias eu faço isso, a tal consistência, está bem? Boa, obrigado. Para toda a gente fazer, está bem? Senhoras, atenção. Obrigado, obrigado. Rui, eu vou aqui então só ler meia dúzia, o tamanho do teu sucesso tem a ver com o tamanho do teu fracasso. Hélio, obrigado. Várias pessoas dizem que adoraram os Cs todos e tiveram vários insights. Adoramos as partilhas, os 8 Cs foram muito importantes. Portanto, está aqui um conjunto de insights que era aquilo que nós pretendíamos, que os nossos clientes e os nossos participantes, porque não estão apenas clientes da Action Coaches em Lisboa, alguns ainda não são, tirassem daqui o máximo de aprendizagens. Mas nós somos homens de ação, somos homens e mulheres de ação, por isso não há nada como chegar aqui ao final da segunda sessão, a sexta-feira. E o que é que eu tenho para vocês no próximo slide? Acredito que 100% de vocês adivinharam. Obviamente que é trabalho para casa. Portanto, não há nada como começar a preparar as sessões de segunda e terça-feira. Portanto, segunda e terça-feira, estes dois primeiros dias foram mais de aprendizagens e de partilha e de ouvirmos aqui mais uma vez brilhantemente conduzido pelo Rui a sua palestra e as aprendizagens todas que retirámos. Segunda e terça já não é no formato webinar, já vai ser no formato reunião, já todos vão ter as câmaras e ligá-las se quiserem, porque segunda e terça vão ser sessões de trabalho. Para isso eu quero que peguem no workbook que vos foi enviado por e-mail. Se alguém não tem, falo com a minha colega Cidale ou com a Maria e começarmos a preencher o workbook. Para quem ainda não o fez, desde a sessão de terça-feira com a Susana Costa, os que assistiram à sessão de preparação na terça-feira já começaram a preenchê-lo. Os restantes olhem para o workbook e iniciem o preenchimento também das Folhas Smart. Eu não quero deixar de aproveitar este momento só para, não vou conseguir que os cerca de 60, 50 e tal participantes que estamos aqui consigam ao mesmo tempo, mas pelo menos aqueles que têm câmera ligada agora neste momento, façam o mesmo que eu vou fazer, que é uma salva de palmas muito grande e um dia muito feliz para aquele que eu tenho o privilégio de acompanhar agora há muito pouco tempo, que é o meu cliente João Paulo Sobreira, que faz hoje anos. Portanto, parabéns João Paulo, esta salva de palmas é para ti. Depois já falámos ao telefone, se me quiseres atender, mas não podia deixar de mandar aquele abraço para o João Paulo que está aqui a acompanhar-nos e que faz hoje anos. Portanto, um dia muito feliz João Paulo. E vou passar a palavra ao nosso CEO, ao nosso diretor-geral e ao meu colega, com quem todos os dias aprendo também, com o Tchugo. Obrigado, Luís. Podes manter o slide para finalizarmos e fecharmos o evento, já são 11 e 6 minutos e hoje vamos mesmo acabar a horas. A horas, isto aí, já passaram 6 minutos. Podes passar o slide, portanto, recapitulando aqui os patrocinadores, hoje quero destacar a oferta de abuídas. Para encontrarem abuídas, vão ao Facebook e procurem por abuídas e têm acesso a um desconto de 10%. Portanto, mandem uma mensagem privada, selecionem um vinho e digam verdadeiramente, ok, este é o vinho, eu participei no Grow Club, no plano 90 dias da Action Coach e de facto vocês têm esta oferta. Lançam-se desse desafio, vão ao site. Entretanto, segunda e terça irei apresentar mais ofertas que os nossos patrocinadores têm para vocês. Posto isto, quero agradecer ao Rui, ao nosso orador convidado de hoje e felicitar todas as pessoas que participaram hoje de uma forma ativa no chat, colocando questões. Existe uma questão que ainda está em aberto e depois o Coach Lich vai dar acompanhamento. Podes passar o próximo slide, Luís. Muito obrigado, não se esqueçam, preparar para não falhar é a máxima. Portanto, façam uma reflexão destes últimos dois dias, façam uma reflexão verdadeiramente daquilo que tiraram destes dois dias, façam uma reflexão do futuro e olhem para o vosso workbook, preparem, planeiem, pensem nos vossos objetivos, tanto pessoais como profissionais e preencham ao máximo, porque segunda e terça-feira vão ser intensas, vão ser focadas nos vossos planos em 90 dias. Luís, passo-te a palavra, obrigado. Muito obrigado, Hugo. Confirmem-me só se estão a ouvir aqui os Black Eyed Peas. Estão, estão? Está tudo bem? Ok? Então o que é que eu vou pedir? Eu vou falar um bocado mais alto para me sobrepor aí ao som. O que é que eu vou pedir então no final que nós façamos o nosso momento Tai Chi, portanto aquele momento em que avançamos a mão esquerda em direção ao futuro, agarramos as aprendizagens de hoje e vamos fazer com que elas nos levem a ser mais e melhor e a ser uma melhor versão de nós mesmos. Com a mão direita, largamos as correntes e as âncoras que nos seguram, porque o que nos trouxe até aqui não é o mesmo que nos vai levar daqui para a frente. Quando eu disser três, juntamos as duas mãos com força e dizemos hoje. Ok? Então equipa e restantes, um, dois, três e... Hoje! Até segunda, um excelente fim de semana. Mantenham-se calmos, como dizem no slide, que nós voltamos segunda e impertrivelmente às 9h30, cá estaremos. Um grande abraço e até segunda.